Coletiva da categoria Honda Junior Cup, quinto colocado, Renzo Bianchese. Primeira corrida, primeira experiência, como que foi esse aprendizado com os colegas, com o professor na pista? Conta pra gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus e ao meu pai, minha equipe, que está aí comigo, meus amigos que eu conheci hoje, Davi, Rafinha, Lucas e Gigi. Eles foram muito gentis comigo, me receberam bem. Foi a minha primeira experiência de piloto, que eu já andava de moto, mas agora eu pilotei moto. E eu queria agradecer também ao Jean, professor, que me ensinou, me instruiu muito e me ajudou muito. E essa experiência foi muito boa, a pista daqui é muito boa também. E eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Obrigada. Quarto colocada, Gigi Herbolato. Fez uma bela disputa com o Davi, uma disputa de encher os olhos. Conta pra gente como foi. Primeiramente, quero agradecer a Deus, quero agradecer ao Octavo Sereno, aos meus patrocinadores SAF, no Rio de Janeiro, Pontal, material de construção do Rio de Janeiro, Fiscal Center Germanos, a Academia de Campinas, e ao estacionamento FIC de Campinas. Ah, eu gostei muito da corrida, uma pista que eu encontrei muita dificuldade nela, mas hoje, na corrida mesmo, eu consegui me adaptar com ela no último dia. Gostei da pista no final e foi uma briga boa entre eu e o Cacá Fumaça, depois eu e o Davi Gomide, mas chegou no final, não consegui passar o Davi Gomide, só consegui passar o Cacá Fumaça, o Pezão e o outro. Obrigada. Terceiro colocado, Davi Gomide. Davi, vocês são a primeira turma aí desse projeto. Conta pra gente o que mudou lá do início, da primeira vez, do primeiro contato de vocês com a motocicleta até agora. O que mudou na vida, o que mudou no aprendizado de vocês também? Vocês estão servindo aí como exemplo pra uma garotada que quer vir também pilotar motocicleta. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus, minha família, meus patrocinadores, a WGK, a INE e a FAG. E a gente voltou a evoluir muito. A gente, eu particularmente, caí em Curitiba, perdi um pouco a confiança, mas recuperei depois e consegui obter um bom resultado. E a gente veio evoluindo num grau de evolução muito grande. O Renzo aqui também evoluiu muito, baixou 30 segundos do tempo de sexta pra domingo. Então, a gente evoluiu bastante e é isso. Muito obrigada. Segundo colocado, Lucas Torres. Hoje chegou na segunda colocação, mas é o primeiro campeão da Honda Junior Cup. Parabéns pela conquista. Como é que está se sentindo? Está feliz? Como foi a prova hoje? É legal ser campeão assim? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, meu patrocinador é Pokémon Pneus. E foi muito boa a pista hoje. Foi bem legal. Parabéns por Rafinha. Chegou na primeira colocação. A Gigi, o Davi, o Renzo. Está tudo muito bom. Como é ser o primeiro campeão? O que passa pela cabeça nesse momento? Já vinha desde lá da primeira etapa sonhando com isso? Sim. Já vinha Deus a primeira etapa. Já vinha Deus a primeira etapa sonhando com isso. E é muito bom ser o campeão. Só que ainda está difícil para cair a ficha. Obrigada. Parabéns. Primeiro colocado, Rafael Traude. Rafa, abriu com certa facilidade, assumiu a dianteira e abriu com certa facilidade. Pareceu fácil para a gente que estava vendo, mas na pista foi realmente fácil. Eu queria agradecer a Deus que deu a oportunidade de eu estar aqui. Ao meu pai, ao Enzo Pascoalim e aos meus pacrocinadores. Vai. Continua. Conta para a gente como foi. Conta para a gente como foi a prova. Vamos lá. Foi ótimo. A prova foi ótima. Eu larguei bem. Consegui abrir um pouco dos meninos. E depois só fui administrando a pista. O que você já está pensando no ano que vem? Como que vai ser? Ano que vem eu pretendo ter uma colocação boa no campeonato. Igual a esse que foi. Eu fiz campeonato, que eu peguei. E eu acho que só. Está feliz? Aham, muito. Obrigada, gente.